O sistema de mísseis Igla-S é um sistema de defesa antiaérea fabricado pela Rússia, que tem como alvos aeronaves de asa fixa e asa rotativa, voando a baixa altura e muito curto alcance. O míssil tem condições de abater aeronaves voando a altura máxima de 3.500 metros e 6 quilômetros de distância, se deslocando numa velocidade máxima de 1.440 km por hora. Ele também pode abater mísseis de cruzeiro e veículos aéreos não tripulados, mesmo em ambiente com presença de contramedidas com fonte de calor. O míssil é guiado por calor. Após disparado, ele segue o objeto, sem precisar que o atirador siga apontando para o alvo. Bastante versátil, pode ser disparado do ombro do atirador, inclusive em veículos em movimento, com velocidade abaixo de 20 km por hora. O sistema possui dois modos de disparo. Um modo automático, onde logo que o míssil aprenda o alvo, ele será disparado. E o modo manual, onde o míssil só será lançado após ação do atirador. Pode ser empregado em ambientes quentes e úmidos. Com temperaturas elevadas, como na região amazônica. A família de mísseis Igla, foi testada, e teve sua eficiência comprovada, em vários conflitos, como por exemplo a Guerra do Iraque, de Ruanda, da Síria, da Bósnia, e outros. Com esse armamento antiaéreo portátil, o combatente consegue atuar de forma independente, sem a necessidade de um complexo sistema de defesa antiaérea. Essa é a arma ideal para auxiliar a guerra de resistência, também conhecida como guerrilha. com a guerra de resistência. Com o fim de julhet andare em com o significance. Com o fim de jul seals. Com o fim de julho afetada.